Ela chegou na minha base dizendo que ia ralar Ela brotando dentro do palio dizendo que ia ralar É o DJ Ticolé né vida? Aquelas crocanças, aquelas coisinhas lá pra frente Só de sacanagem vou botar tu pá mamá 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 Vem mamando um, depois mamar outro Um de cada vez até mamar o bom de todo Vem mamando um, depois mamar outro Um de cada vez até mamar o bom de todo Vem mamando um, depois mamar outro Um de cada vez até mamar o bom de todo Vem mamando um, depois mamar outro Um de cada vez até mamar o bom de todo Ela chegou na minha base Dizendo que ia ralar Ela brotando dentro do baile Dizendo que ia ralar É o DJ Ticolé né vida Aquelas coisinhas mais pra frente Só de sacanagem vou botar Tupar mamar 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 Vem mamando um Depois mama outro Um de cada vez até mamar o bom de todo Vem mamando um Depois mama outro Um de cada vez até mamar o bom de todo Vem mamando um Depois mama outro Um de cada vez até mamar o bom de todo Vem mamando um Depois mama outro Um de cada vez até mamar o bom de todo Tchau, tchau.